Galera, se você tá nesse vídeo aqui por causa do Fortnite, não esquece de vir aqui na loja de itens e colocar aqui em apoiar o criador o meu código, que é fake, você vai tá me ajudando muito. E lembrando que em breve vai ter sorteio aí pra galera que é apoiadora aqui do canal, beleza? Então não esquece, vem aqui, apoia o criador, coloca o meu código, que é fake, que você vai tá me dando uma enorme ajuda, beleza? Então é isso, agora bora pro vídeo e vamos lá, galera! Galera, eu tô aqui no início do vídeo só pra falar pra vocês que esse daqui é um vídeo de tutorial que vai ser dividido em duas partes, beleza? Nessa primeira parte eu vou mostrar como você otimiza o seu Windows somente usando as coisas que já tem dentro dele. E a segunda parte vai ser eu ensinando alguns códigos aí pra você otimizar seu Windows, desabilitando alguns programas por script, beleza? Programas que já vem de padrão com Windows. Lembrando que esse vídeo aqui é meio que uma releitura, uma tradução, digamos assim, de um vídeo gringo que eu vi em live. E bastante gente da minha live pediu pra eu fazer esse vídeo porque tem problema com FPS. O link do vídeo em inglês vai tá aí na descrição, ele lá já tá completo, a primeira e a segunda parte, mas eu aconselho que você veja por aqui se você não entende inglês, porque eu vou ensinar exatamente o que faz cada coisa e inclusive na segunda parte eu vou falar o que cada script faz, ok? E se você quiser me seguir na minha Twitch, tá tendo live todos os dias lá, twitch.tv.soufakepdc. O link também tá na descrição. E é isso aí, agora fiquem com o vídeo e vamos lá! Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fake, bom, hoje eu vim aqui pra trazer um vídeo de como você pode melhorar o seu FPS aí no Fortnite, otimizar seu Windows e vou passar algumas dicas aí, algumas coisas que você pode mudar no seu Windows. Essas dicas vão funcionar somente pro Windows 10, beleza? E eu sei que tem muita gente que ainda não atualizou pro Windows 10, mas eu vou falar pra vocês que é realmente o melhor sistema operacional que você pode ter, o Windows 10, beleza? O Windows 7, o Windows 8, todos esses não compensa até hoje em dia tendo o Windows 10 aí pra você baixar. Então a primeira dica que eu vou dar pra vocês é instalem o Windows 10 no computador de vocês, mano. Eu sei que parece besteira e tal, eu sei que muita gente ainda não atualizou por, sei lá, N motivos. Eu também tinha muita preguiça de atualizar, eu sempre usei o Windows 7, mesmo depois de ter lançado já o Windows 10, mas o Windows 10 é sim o melhor, é o mais optimizado e é o que mais tem opção pra você deixar ele ainda mais leve, beleza? Bom, eu tô gravando esse vídeo 2h19, então eu anotei aqui no bloco de notas tudo que eu vou falar, porque eu tenho pouco tempo pra gravar e... Bom, eu já fiz tudo aqui no meu computador e esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes, tá? Esse daqui é o primeiro, onde você vai só mexer no seu sistema operacional, né? No caso, o seu Windows 10. Então a primeira coisa de tudo, clica no botão direito aqui no seu Windows e vai em configurações. Aqui em configurações, vem aqui em atualização e segurança. Eu sei que parece um pouco hipócrita, porque como eu disse, tem que atualizar o Windows e... o meu não tá atualizado, mas como eu disse, eu tenho pouco tempo pra gravar esse vídeo, eu vou deixar atualizando de hoje no dia que eu tô gravando pra amanhã, mas sempre deixa aqui no Windows Update tudo atualizado, porque tem coisa, por exemplo, da Intel, que no caso é a minha... o meu processador, né? Tem coisa aqui da Razer, que no caso é o meus periféricos, tem coisa da Logitech, que também é da minha webcam e tal. Então, sempre deixe atualizado aqui, sempre vai ter alguma coisa ou de sua placa de vídeo, ou do seu processador, ou de qualquer outra coisa do tipo que você precisa atualizar. Então, atualize sempre tudo que tiver aqui no Windows Update, beleza? Como eu disse, eu vou deixar atualizando de hoje pra amanhã. Então, enfim, é isso aí. Essa é a única dica que eu ainda não fiz aqui no meu computador, mas eu recomendo realmente você fazer isso, porque eu tenho certeza que quanto mais atualizado, melhor vai ser em questão de performance. Então, pra você que quer ganhar FPS, vem aqui sempre e atualiza tudo que tiver aqui no Windows Update, beleza? Bom, a próxima coisa, também aqui na mesma aba, você vem aqui em Sistema, e aqui você vem em Notificações e Ações, e pode desabilitar tudo que tiver aqui. Isso aqui sempre vai ser as notificações do seu próprio Windows, beleza? Então, eu recomendo você deixar tudo desabilitado, porque é uma função a menos que o seu Windows faz, e assim vai travar menos, seu computador vai exigir menos do seu Windows, então vai otimizar ele aí, beleza? Então, tá aí a primeira dica, desativa tudo aqui que tem de notificação, aqui também, deixa basicamente igual tá o meu aqui, e é isso aí. Depois você vem aqui em Assistente de Foco, deixa daqui desabilitado, beleza? E esses três negocinhos aqui você pode desabilitar também. Basicamente essas coisas aqui, isso aqui basicamente também é referente à notificação e tal, e algumas outras coisas que vai te incomodar, então desabilita, que é mais uma coisa que vai limpar do seu Windows aí, e vai aumentar sua performance, beleza? Aqui em Personalização, uma coisa que você já deve ter percebido, é que eu não tenho área de trabalho, não tenho fundo de trabalho, né? Porque eu deixo uma cor sólida, parece que é pouca coisa, mas isso realmente ajuda bastante, você tirar a sua área de trabalho, então vem aqui, escolhe uma cor sólida, é melhor, e assim você pode ganhar um pouquinho mais de performance aí no seu computador, beleza? Uma coisa que eu uso é essa borda aqui vermelha e tal, e também quando eu tô com o meu Google aberto, aqui em cima fica vermelho, porque eu coloquei essa opção aqui, né? Então vem aqui, deixa basicamente igual ao meu, eu escolhi a cor vermelha, você deixa aqui em efeito de transparência, porque eu acho legalzinho e nem ganha tanto FPS, então eu deixo aqui em efeito de transparência, e aqui também você habilita isso daqui pra mostrar aí o que tá em primeiro plano, né? Aqui em modo de aplicativo você pode deixar em claro, né? Ou escuro, eu deixo escuro porque, sei lá, eu acho mais bonito, mas eu vou deixar em claro aqui pra fazer o vídeo, porque provavelmente de vocês vai tá assim, então, e eu acho que vocês já estão acostumados também a ficar assim, então eu vou deixar aqui em claro, mas eu normalmente deixo habilitado o modo escuro, beleza? Bom, aqui em configurações também você pode vir aqui no iniciar e desabilitar tudo que tem aqui é ativado, beleza? Eu acho que vai ter algumas opções ativadas, então desabilita tudo e aqui também escolher quais pastas são exibidas ao iniciar você habilita e deixa só configuração, o resto você pode desabilitar tudo, ok? Bom, você pode voltar aqui e vai ter aplicativos, aqui em aplicativos é bem simples e bem fácil, a coisa mais importante que tem aqui são os mapas, né? Isso é sempre padrão do Windows, você tem um mapa offline e geralmente ele fica no seu disco local C então para dar uma ajuda até liberar um pouco de memória e tal vem aqui e exclua todos os mapas porque você não vai usar um mapa no seu computador eu acho muito difícil desabilita também a atualização e tal e aí você pode limpar um pouco do seu disco que está aqui como armazenamento dos mapas, né? Então você vem aqui e desabilita e é isso aí basicamente. Bom, aqui na área de jogos tem algumas coisas que é interessante você deixar ativado tipo o modo jogo que faz o seguinte ele deixa uma prioridade para o seu jogo, né? e tira a prioridade dos aplicativos em segundo plano tipo se tiver aberto sei lá o Google ele vai dar menos prioridade para o Google e mais para o seu jogo então isso ajuda realmente a aumentar bastante FPS ajuda a aumentar bastante o desempenho aí do seu game então vem aqui e ativa a opção do modo jogo, ok? Bom, outra coisa que também é você vir aqui no seu iniciar vem no meu computador clica aqui com o botão direito e vai em propriedades aqui em propriedades você vem em configuração avançada do sistema desempenho vai em configurações e aqui você deixa esse ajuste aqui de desempenho se você quiser usar o mesmo que o meu eu acho bom porque o meu tem pouquíssima coisa habilitada tem três itens só habilitados e isso faz você ganhar bastante FPS por mais que não pareça ele desabilita bastante coisa do Windows desabilita na questão visual mais, tá? não vai mudar muita coisa do seu Windows e essas opções aqui fazem que as thumbnails de foto e tal eu consiga ver e fica tudo bonitinho e ainda assim eu consigo ganhar os FPS legais com essa configuração aqui então eu conselho que vocês usem a mesma que o meu aqui e basicamente é isso outra coisa que você pode fazer é vir aqui em remoto e deixar essa assistência remota aqui desabilitada beleza? é mais uma função aí que vai desativar do seu Windows então são mais os FPS aí que você ganha ok? então faça isso vem aqui em remoto e desabilita permitir conexões de assistência remota para este computador outra coisa aqui também que você pode vir aqui já que você já tá aqui vem aqui em painel de controle facilidade de acesso central de facilidade de acesso e desabilita esses dois aqui quando você abrir essa página vai vai vir uma voz muito louca que é do Google narrador mas enfim você pode desabilitar aqui e aqui que vai dar uma boa optimizada aí nesse negócio aí que é bem inútil né? que no caso é o narrador de textos bom esse vídeo aqui não é muito grande a parte principal eu vou ensinar no próximo vídeo mas outra coisa que também é sempre bom você fazer é vir na sua porcentagem app data data porcentagem e quando você vem aqui você volta pra app data vem em local aqui tem o arquivo temp e aqui vai ter sempre um monte de coisa então eu recomendo você dar um shift del que vai excluir permanente essas coisas então é isso aí tem algumas coisas aqui que vai acabar dando esse negócio que tá aberto e tal clica em ignorar porque provavelmente é alguma coisa que você tá usando já, beleza? então é melhor não excluir e pronto tá bem mais limpo do que antes e bem melhor outra dica também é sempre você manter a sua lixeira sem nada sempre esvaziar a sua lixeira e o próximo passo desse tutorial vai ser no próximo vídeo esse próximo vídeo vai ser um vídeo bem mais explicativo porque tem muita coisa de código e muito programa pra baixar não são na verdade programas são scripts pra você executar no seu Windows mas eu só vou fazer se vocês realmente quiserem porque é um vídeo meio trabalhosinho de fazer e eu não vou passar uma coisa que eu não entenda então eu tenho que realmente saber do que eu vou falar aqui, ok? todas essas dicas que eu passei pra vocês eu uso no meu próprio computador e pra mim ajudou demais, ok? então faça aí no seu faça o teste deixe seu comentário aí embaixo se você quiser a parte 2 onde eu vou ensinar alguns scripts pra desabilitar algumas coisas como o OneDriver do seu computador deixa aí nos comentários que eu vou fazer são algumas coisas do Windows que são inúteis e somente por código você consegue remover elas, ok? os códigos que eu vou passar no próximo vídeo não precisa ter medo de usar nem nada porque como eu falei eu não vou passar uma coisa se eu não souber sobre o que se trata então eu vou pesquisar antes vou ver realmente se funciona ou não vou testar vou ver se não dá nenhum problema com o Windows vou ver se não é incompatível com nada e aí eu posso trazer aqui pra vocês, beleza? lembrando tudo que eu passei aqui é do Windows 10 então pelo amor de Deus instala o Windows 10 é o melhor é o melhor programa o melhor programa não o melhor software que tem pra computador em geral sei que tem bastante gente aí que tem ainda o Windows 7 tem preguiça de atualizar ou não quer atualizar porque acha que vai pesar mais mas realmente o Windows 10 acaba sendo o melhor programa beleza? bom, basicamente é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece deixa o seu like aí embaixo e até o próximo vídeo tchau